Hoje, dia 8 de junho, sábado, fechando a semana, temos o desenho Vênus contra Saturno, Vênus no signo de gêmeos, contrariado, pressionado, advertido por Saturno no signo de peixes. Esse é um dos ciclos que contraria o alto astral que predomina durante toda a semana. Esse desenho está na figura do mapa da Lua Nova, no desenho do mapa da Lua Nova, portanto, seus efeitos se estendem até a próxima Lua Nova, que vai acontecer no dia 5 de julho. O que é pedido por essa dupla, Vênus-Saturno, é responsabilidade fiscal, ou seja, se manter dentro do orçamento, não subir preços, não fazer gastos supérfluos, não aumentar o déficit, as despesas, cortar custos necessários ou adiá-los, buscar preço, catar preço na hora de contratar um serviço ou de comprar qualquer coisa. As pessoas, sob essa Liga, a Liga Vênus-Saturno, ficam com medo de gastar. Então, para atrair o seu consumidor, o seu cliente, você terá que oferecer muito mais benefícios, inclusive dilatar o prazo de pagamento, para que não pese no bolso deles. A regra máxima, relação custo-benefício, está valendo para finanças e afetos. Veja se você não está despendendo energia, tempo, dinheiro, com o que não dá retorno. E se, no fundo, depois de muito esforço, você não está trocando seis por meia dúzia. Faça bem suas contas nos afetos e nas finanças, nos negócios do bolso e nos negócios do coração. E descarte o que não compensa o esforço. Sensatez é o nome do jogo. Gente, eu fico por aqui. Espero, como sempre, estar à altura de traduzir o céu nosso de cada dia, para vocês poderem utilizar da melhor maneira possível os benefícios que o céu dessa semana traz. Em sua grande maioria, os ciclos planetários dessa semana estão extremamente auspiciosos e generosos, com exceção do finalzinho da semana, onde Saturno interfere no jogo fácil e dificulta as jogadas. Aí a gente tem que ser realista e seguir as exigências de Saturno. Aí rola. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto